Olá, meus amores! Pessoal, o nosso tutorial de hoje será aprender a pregar zíper. Uma seguidora deste canal, que me desculpa se você está vendo esse vídeo, eu esqueci seu nome, que você me pediu em uma sugestão nos comentários para ensinar como pregar zíper. E hoje eu venho trazendo a vocês como pregar o zíper de encaixe, o zíper comum, o zíper invisível e o zíper comum em calça ou em short, tá? Que ele tem aquela abinha para o zíper ficar escondido, tá? Então, vou ensinar a vocês hoje como pregar esses quatro tipos de zíper, tá? E desculpa mais uma vez, seguidora, que você me pediu, faz um tempinho já que você vem me pedindo para me fazer um tutorial ensinando como pregar zíper, tá? Então, hoje está aqui, estou ensinando quatro tipos de forma e três tipos de zíper em roupa, tá? Então, vamos lá junto comigo aprender a pregar zíper. Agora, gente, nós vamos pregar o zíper. Então, pessoal, para a gente pregar o nosso zíper, eu comprei um zíper aqui de 15 centímetros, tá? Zíper comum. E para pregar é o seguinte, vocês vão entender o porquê que eu fiz essa, quando eu recortei o tecido, eu deixei essa margem aqui maior, tá? Esse pedacinho aqui de tecido. Então, se aqui está na nossa costura, né? Você vai dobrar esse pedacinho, tudo que eu aumentei, você vai dobrar. Tá vendo? Você dobra ela. Tá. Para ele não sair do lugar, você pode estar alfinetando, que tecido liso é um pouco chato para estar deslizando. Então, você vai abrir o seu zíper, vai colocar o lado esquerdo do zíper aqui por trás desse pedacinho, ó. Aí, você vai pegar outro pedaço de tecido por fora, tá? Uma tirinha comprida, aí você vai dobrar essa tira, certo? Ó, dobramos a tira e você vai trazer essa tira aqui por trás, ó. E deixando dois centímetros aqui sobrando, tá? Ó, você vai deixar esses dois centímetros sobrando. Aqui tá o dobra, a calça dobrada, o zíper atrás e aqui o pedacinho de tecido que nós colocamos atrás. Agora, nós vamos passar uma costura bem aqui pertinho. Costura reta. Ó, pessoal. Como que fica? Certo? Agora, essa outra partezinha aqui do zíper, nós vamos pregar no outro pedacinho, no outro lado da calça. Ó, o pedacinho aqui, certo? Aí, você fecha o zíper e você coloca a calça aqui por cima. Ó, coloca por cima, normal. Aí, você vai pregar só, só e somente esse zíper aqui nesse pedacinho aqui de tecido, tá? Ó, só o zíper. Ó, a costura reta. Agora, pra gente fazer o nosso acabamento, você vai passar uma costura reta, você ajeita direitinho ela, tá? Pra ela ficar no limite aqui da nossa costura aqui, gente, que é a costura do gancho, ó. Ela tá bem no limite da costura, tá? Ó, nós pregamos aqui o zíper, aí você sempre traz esse pedacinho de tecido aqui, que é a outra parte da calça. Ó. Tem essa partezinha aqui de trás, que é o pedacinho que nós aumentamos pra pregar esse pedacinho aqui de zíper. Então, você não pode costurar ele, tá? Não pode. Você vai trazer... Você traz ele aqui pra lateral pra não pegar na costura aqui. Aí, você vai fazer, passar uma costura reta desse lado aqui, até... Antes de chegar aqui nessa parte. Ó. Ó, prestem bem atenção. Parei aqui. Por quê? Retrocesso. Vocês vão entender por que que eu parei aqui. Todo zíper, quando eu apregar, tem essa voltinha aqui, né? Isso, gente, ó. Que é da braguilha. Tem a costura reta que nós acabamos de fazer, e tem a voltinha aqui pra finalizar a braguilha. Pra isso, como eu tinha que passar essa costura aqui sem pegar nesse pedacinho aqui de tecido de trás, então, eu parei aqui. Agora, pra fazer a voltinha, é preciso que a costura pegue nesse pedacinho aqui, só aqui embaixo. Ó, o pedacinho aqui, tá? A costura que nós acabamos de fazer é essa aqui. Que nós paramos aqui. Aí, eu vou trazer esse pedacinho aqui, ele vai ficar aqui por cima, porque a voltinha, ela vai pegar nesse pedacinho aqui. Ó, vem aqui onde você terminou a costura novamente. Começa por aqui. Aí, você vai, ó, arredondando ela, ó. Vai trazendo o tecido. E pronto, gente. Terminamos de pregar o nosso zíper. Ó. A costura e aqui a nossa voltinha. Aqui do outro lado, ó. A costura, ela pega só aqui, ó. Esse pedaço aqui, ele tá solto. Porque quando você abrir o zíper, ele vai ficar assim. Ó, pessoal. Você vai ter que tirar esse pezinho aqui da máquina, tá? Pra colocar esse. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ó. Tá aqui a roupa lateral, né? Isso. Você vai abrir o seu zíper. Depois de aberto, você vai pegar esse lado aqui direito. E vai colocar no direito do tecido, tá? Ó. Coloca direito com direito. Você vem. Aqui, gente. Nesse pezinho, ele tem duas. Tem dois buraquinhos. Olha. Não dá pra vocês enxergar direitinho. Ele tem duas aberturinhas aqui, que é pra você encaixar os dentes do zíper. Quando você for pregar um zíper invisível, é preciso você ter esse pezinho. Aí, vocês vão entender direitinho como é que ele é pregado, tá? Ó. Você coloca. Se o ladozinho do zíper é o direito, então você vai colocar dentro da covinha direita do pé. Aí, você dá o retrocesso sem... Tá? Eu esqueci de dizer pra vocês que é preciso dar o retrocesso na máquina, que é arrematar ela, tá? Pra não desmanchar no início e aqui no final. Pronto. Pronto. Ou seja, o nosso lado direito já tá terminado. Olha como ele fica. Ele só mostra só os dentinhos, gente. Olha. Então, apregamos o direito. Agora, nós vamos apregar o nosso lado esquerdo. Você vai pegar o seu lado esquerdo. Vai colocar por cima do lado esquerdo da saia. Deixe aqui o pedacinho sobrando. Coloca dentro da covinha esquerda aqui do pé. E você dá o retrocesso. Pronto. Deu o retrocesso. E terminei o nosso zíper. Quando fecha o zíper, ele só vai mostrar o bilotinho aqui pra abrir e fechar o zíper. Ó, o zíper não mostra. Então, pra colocar o zíper, eu vou colocar um zíper comum preto, tá? Ó, você abre o zíper. Sempre, gente, colocando o lado esquerdo com o esquerdo da saia. E o direito com o direito da saia, que é a parte das costas. Então, abre o zíper, pega esse lado aqui, coloca aqui por cima. Lembrando que todo zíper tem esse pedacinho aqui que sobra, que ele é pra fazer o acabamento, tá? Então, você pode deixar ele fora do tecido. Coloca ele aqui. Você alfineta ela pra ele não sair do lugar. Quando for costurar. O outro lado, a mesma coisa. Deixa o pedacinho pra fora. Ó, agora você vai passar uma costura aqui, ó, pertinho dos dentes, bem pertinho dos dentes mesmo, do lado. E você vai fazer isso a mesma coisa do outro lado, bem pertinho aqui dos dentes, tá? Ó, gente, apreguei o zíper. Então, ó. Apregar o zíper é o seguinte, gente. Você vai pegar, nesse caso aqui, é um zíper de encaixe, tá? Zíper de encaixe é aquele assim, gente. Você abre ele todo. Ó. Pra quem não sabe, abre ele todo. E ele sai por completo, ó. Ele divide o zíper todo. Por isso que tem esse pedacinho aqui, tá? Que é pra encaixar. Abre o todo, você pode, pra fechar, é muito simples. Traz o feixezinho aqui pra baixo. Pega essa pontinha de ferro que tem nesse lado aqui. Encaixa aqui dentro. E, simplesmente, você fecha o zíper e ele fica certinho, tá? Por isso que esse zíper aqui, ele é chamado de zíper de encaixe. Então, você vai pegar, abre ele. Você vai colocar o lado esquerdo do zíper no lado esquerdo da saia. E o lado direito do zíper no lado direito da saia. Então, vamos pegar aqui o nosso lado esquerdo do zíper. Coloca ele direito no lado direito da saia. Coloca aqui por cima. Você pode tá alfinetando pra você não errar. Ou pode tá alinhavando também, tá? É bom você estar fazendo isso, que é pra na hora da costura ele não tá saindo do lugar. O outro lado é a mesma coisa. Alfineta, mesma coisa. Pronto, alfinetamos. Você passa uma costura aqui, bem no pezinho dos dentes. Que é pra ficar legal que quando ele costurar, ele vai ficar dessa forma aqui. Ó. Vai ficar dessa forma aqui. Só mostra. A parquezinha dos dentes. O outro lado é a mesma coisa. Passou a costura. Trouxe o zíper pra cá. E ele vai ficar assim. Ao fechar, gente, ele vai ficar assim. Só, apenas mostrando o zíper. Certo? Então, o zíper de encaixe é muito fácil de se apregar, tá? Então, meus amores. O que vocês acharam? É bem simples. Não tem bicho de saia de cabeça pregar zíper. Não tem. É muito simples. O zíper de encaixe e o zíper comum, eu acho os mais fáceis de pregar. O zíper invisível, ele é um pouquinho chato. Porque ele tem que ter, ele precisa ter aquele pezinho calcador que precisa colocar na máquina pro zíper realmente ficar invisível, tá? A costura, ela pega bem no pezinho do dente. Então, é preciso ter aquele pé calcador pra máquina, tá? Então, e o zíper, eu acho um pouquinho mais complicado o zíper comum em calça e em short, porque ele tem aquela abazinha pra ficar escondido o zíper, tem que colocar um tecido embaixo. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, não aprenderam como fazer, fica voltando o vídeo, volta novamente, vai fazendo junto comigo, que não tem erro. Ele é um pouco chato, mas não é tão complicado pra agarrar este zíper, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vai voltando o vídeo, vai aprendendo, vai fazendo junto comigo. Ou, se mesmo assim vocês não conseguirem aprender, deixa aqui embaixo a dúvida que vocês tiverem nos comentários, que eu irei tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá bom? Eu peço de coração que você deixe seu like se gostou, se não gostou, deixe também. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho que fica aqui do lado pra vocês sempre receber as notificações de novos vídeos que eu irei postar, tá? Eu posto vídeo novo toda semana, tanto na quarta quanto na sexta, tanto de modelagem quanto de corte e costura, tá bom? E hoje o nosso tutorial foi ensinando a pregar zíper, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo e até o nosso próximo tutorial. Tchau!